Calçadão em Torres, domingo à noite, 11 de fevereiro de 24. Braia Grande em Torres, calçadão lotado, muita gente em frente aos quiosques. Avenida Beira Mar, espaço para o carnaval. Rua 15 de novembro, próxima praça, 15 de novembro. Praça com bastante gente, muita gente aglomerada aqui na praça, 15 de novembro. Agora já estamos na Avenida Barão do Rio Branco. Avenida Barão do Rio Branco. Boa noite a todos, espero que tenham gostado. Um abraço pra cada um. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri